Então, Zero tem essa participação com o Paulo Ricardo, logo no começo, logo no início da RPM. Zero, né? O tempo é bom ver que ninguém é tão... O tempo voa e agora eu sei que menor, Ré, Lá e Dó. O tempo voa que me fez sofrer, que voa que me faz chorar, que me fez sofrer, que me fez sofrer, que me fez sofrer, que me fez sofrer. O tempo voa que me fez sofrer, que me fez sofrer, que me fez sofrer, que me fez sofrer. O tempo voa que me fez sofrer, que me fez sofrer. O tempo voa que me fez sofrer. Ré, Lá, Dó.